Irmãos e irmãs, escrevemos nossas teses como antes ao Pai das Misericórdias. Uma data especial para o calendário católico. A conhecida Quarta-feira de Cinzas antecede a quaresma e traz o início de um período de resguardo. A Quarta-feira de Cinzas possui uma importância ímpar porque justamente ela abre este tempo quaresmal. Mas sobretudo porque ela observa justamente os exercícios espirituais, a esmola, o jejum e a abstinência. A Quarta-feira de Cinzas é um dia de prescrição justamente, assim como a Sexta-feira da Paixão, um dia de jejum e de penitência. Em mais um ano de pandemia, entretanto, a celebração acontece de maneira diferente. Ao invés da testa dos fiéis, as cinzas caíram sobre a cabeça de cada um dos presentes, em silêncio. As cinzas que são impostas sobre os fiéis, elas são justamente dos ramos que são queimados da celebração do Domingo de Ramos anterior. E é uma celebração muito bonita, que justamente marca pela cor roxa, a cor penitencial, e subtrai muitos elementos do dia a dia de uma celebração habitual. Por exemplo, o uso do Cântico do Glória, também as flores, é uma celebração mais contida, própria para este tempo da quaresma. Nesta quarta-feira acontece também o lançamento da Campanha da Fraternidade. Em 2022, o tema é Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. A Quarta-feira de Cinzas também, ela marca a abertura da Campanha da Fraternidade, que aqui no Brasil é uma espiritualidade muito forte. Sempre ela coloca em evidência uma situação social e neste ano o assunto é justamente a chamada de atenção para a educação. Nós sabemos que em função da pandemia, a preocupação em torno da educação, ela cresceu muito. Pela manhã, dezenas de fiéis acompanharam a missa na Igreja Matriz de Poços de Caldas. O objetivo do início da Semana Santa e a quarta-feira de cinza é que a gente venha para purificar o nosso espírito e nossa alma. É um dia muito importante, onde a gente vem receber, celebrar o dia e também receber a cinza, que é para a nossa conversão, onde o padre diz, é convertê-los e crente no Evangelho. A Quarta-feira de Cinzas, ela nos traz uma proposta, que começa a quaresma, as cinzas, a conversão, a mudança de vida. Nós vemos um mundo hoje tão secularizado, as pessoas estão sem, às vezes, motivo para viver. E quando nós encontramos Deus e verdadeiramente seguimos a proposta da Igreja, tudo toma um verdadeiro sentido, né? Então é por isso que eu estou aqui, porque acredito nessa caminhada quaresmal de conversão e mudança de vida, porque é coisa linda, viu? Sabendo que agora disse, saquei o procurador, e assim que eu confeste, tua paz e meu amor, também nós colocamos ao lado da cidade.